Ela tá dançando, ele tá dançando, geral tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente, quando toca geral sente o tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando o sol e as minas vão descendo até o chão Ao som do tamborzão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando o sol e as minas vão descendo até o chão Ela tá dançando, ele tá dançando Ela tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente, quando toca geral sente o tamborzão E ela desce que desce, que desce Quebra de latim, de latim Ela desce que desce, que desce O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão Tamborzão rolando o sol e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão rolando o sol e as minas vão descendo até o chão Ela tá dançando, ele tá dançando Ela tá dançando no embalo do meu som Ritmo envolvente, quando toca geral sente o tamborzão Vai, 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 vai E ela desce que desce, que desce O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão